Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje é um dia muito especial, hoje é aniversário do Benício, hoje é dia 2 de julho, ele está comemorando 9 anos, a gente está muito feliz, ele está muito contente também, nós fizemos uma festinha de aniversário surpresa para ele, dá uma olhadinha como é que foi. Então gente, foi muito legal, pena que a gente não pode comemorar com um monte de gente, a gente fez só com a gente por enquanto, nós não podemos fazer superfície, festas né, porque nós ainda estamos com a pandemia aqui no Brasil, mas já está se resolvendo, em breve a gente vai fazer uma festança, no próximo aniversário dele de 10 anos, a gente vai fazer uma super festa, numa casa de festa, com os amigos, para brincar bastante, e a comemoração dele ainda continua no dia de hoje pessoal, olha só o que eu estou levando para casa ó, agora está na hora do almoço, e adivinha o que o Benício gosta muito de comer gente, como toda criança, olha aqui, o Benício gosta do lanche do McDonald's, então como é o aniversário dele hoje, está liberado comer o lanche, então ele vai almoçar a comida preferida dele, ele está fazendo aniversário, mas ele tem que estudar também, ele está fazendo tarefa de casa, então eu vim buscar o almoço e vou levar lá para ele, vai ser legal, acompanha aí para ver aqui ó gente, está tudo aqui bagunçado ainda da festa de aniversário, e já chegou o almoço, e como eu falei, o Benício está estudando ó, vamos ver aqui mamãe está ajudando o Benício na tarefa de casa aqui, está terminando? quase olha, 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 deixa eu ver se ele vai girar, olha, esse era o, tinha esse e mais um menininho, ó amor, seu quarteirão e daí coloca na água aí, ah, ele vai nadar então, olha o aniversariante aqui pessoal, se vocês quiserem ver a festinha dele completa, tem que ir lá no canal Amigo dos Brinquedos o que que você quer? O que que você quer? Vem, vamos passear aqui ó vamos passear, entra aí, vai entra, entra, vai, sobe vem cá, que eu te ajudo, vem vem aqui vem aqui Gutião Gutião isso, sobe, 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 sobe isso, vamos passear para lá do seu lugar, vai para lá vem, vai para o lado isso gente, estou levando o Guti para tomar banho olha, gente, a folga do Guti, ó olhando a paisagem gosta de sair de casa Guti, é? gosta de passear um pouquinho, hein? você gosta de passear, né? eu gosto olha lá, o Guti está quase pronto, ó estamos ajeitados no pelo dele agora pôs com a orelhinha, olha lá fica bonitão vem aqui, deixa eu ver, mostra olha como eu fiquei bonito, gente eu estou muito bonito, estou de lacinho opa, estou de lacinho aqui, cadê a gravata? olha aqui ó, está com gravata do Mickey bem lindão, né Guti? vem aqui bem lindão, gente olha só pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos ficando por aqui já é final do dia não é Gutiâncio? e a gente se vê então no próximo vídeo, gente um beijo para vocês, ó até a próxima tchau, tchau tchau, amigos eu estou muito bonito, olha só tchau, tchau